E vamos falar um pouquinho deste Santos, que em dois jogos no Campeonato Brasileiro, em seis pontos disputados, só ganhamos um pontinho, só um pontinho. Se a gente levar para o lado do Campeonato Brasileiro aquilo que pode acontecer com qualquer equipe, a gente vê até um resultado normal, uma derrota para o Grêmio lá e um empate contra o Atlético Mineiro aqui na Vila Belmiro. A gente até leva em consideração, mas pela situação que se encontra o Santos Futebol Clube, é claro que há dois resultados que deixam o torcedor Santista, olha, muito preocupado. Já contando que já foram duas rodadas e o Santos está lá na zona do rebaixamento, lá no Atoleiro. Eu sempre digo, caminhão pesado em Atoleiro afunda, é muito perigoso. Portanto, que o Odair Helma cuida de tirar esses Santos logo dessa incômoda zona de rebaixamento. Porque eu sempre falo que Santista não é acostumado com isso. Santista fica preocupado com isso. E preocupado mesmo está o Odair Helma, porque ele tem um jogo agora, quarta-feira, que já está ganhando de 2 a 0. Já está ganhando de 2 a 0. Ele tem a preocupação com alguns jogadores que estão tendo cargas de jogos, cargas de jogos ou jogos pesados e estão jogando todos os jogos, como é o caso do Lucas Lima e do Dodi. E aí, talvez possa ser que esses jogadores sejam preservados. E aí, ele vai ter a volta do Soteudo e provavelmente do Mendoza. Ei, Mendoza, como é que você me dá uma dessa também? Como é que você me dá uma dessa também? Mas, falar o quê? Já foi, já passou. E vai ter, pode ter a volta desses dois jogadores, talvez com outros jogadores que talvez estão voltando também no departamento médico, que é o caso do Joaquim, que é o caso do Alex Nascimento, que a gente não sabe como é que está, se ele já está pronto também para ir para campo. E o caso do Lucas Braga. Lucas Braga que está se recuperando e até agora também encalhou aí nesse, como diz os portugueses, encalhou ali naquele departamento médico, parece que gostou um pouco e está demorando voltar. Não tem culpa, mas o departamento médico do Santos gosta de um reforço também, que pelo amor de Deus, foi o Soteudo. Agora, o Luan Dias, que parece que na estreia de ontem, parece que já sentiu algum desconforto. Vamos aguardar, porque até agora ainda não temos notícia se realmente vai ficar afastado, ou se foi só um desconfortozinho, alguma coisa. Vamos aguardar para ver. Mas, quando fala em contusão com os jogadores do Santos, o torcedor do Santos já fica preocupado, porque vem bomba, vem bomba, não tem jeito. Não tem jeito. Então, o Felipe e o Jonathan, o Lucas Barbosa, só, só, só eles, sem ninguém, e acabaram se machucando e está aí. O Felipe e o Jonathan praticamente, final desse campeonato aí, dessa temporada aí, já foi. E aí vai ficar essa expectativa do torcedor do Santos agora para esse jogo de quarta-feira. Ou pode ser uma semana boa para o Santos. Pode ser uma semana boa para o Santos. Quem sabe uma semana para aliviar as coisas ali no Santos. Quem sabe uma semana para descarregar a carga que está em cima da jamanta e pôr no chão. Quem sabe, quem sabe. O Santos, que pega o Botafogo pela Copa do Brasil, agora, na quarta-feira, às 19 horas, que é a segunda partida do jogo de volta da Copa do Brasil. Já que o primeiro tempo, vamos dizer assim, o Santos venceu lá em Ribeirão Preto por 2 a 0. E agora vem para o jogo da Vila Belmiro com torcedores, torcedoras feminina e as garotadas em campo, nas arquibancadas. Que legal, que legal que pensaram diferente para não punir tanto o futebol. Porque esse negócio de jogar com os portões fechados aí só pune o futebol, não pune o clube. Devia punir a pessoa que fez a cagada deles lá, vamos dizer assim. Mas não. Vai em cima do clube. Mas pelo menos tiveram bom senso e vão deixar a torcida feminina e os garotinhos para ver o jogo. E quem sabe a gente ficar ouvindo os gritos deles lá, que vai ser legal. Mas vamos aguardar aí que o Santos possa encaminhar, que já está encaminhado a vitória do Santos. Que ele preserve essa vitória e quem sabe aumenta mais. Porque o torcedor santista está com saudade de quando as redes balançam para o lado do Santos. Infelizmente, nem lá e nem cá não está balançando. E o torcedor do Santos fica preocupado quando o gol não sai. Claro que fica. E aí, quem sabe, uma bela de uma vitória contra o Botafogo quarta-feira. Quem sabe aí contra o América no final de semana pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Já vai ser a terceira rodada. Quem sabe aí o Santos com uma boa vitória contra o Botafogo. Com mais confiança contra o América. Quem sabe aí podemos ter aí uma boa semana. Uma semana talvez mais tranquila. Uma semana talvez com menos pressão em cima do treinador do Santos. Do presidente do Santos. Do coordenador de futebol do Santos. Especialmente dos jogadores do Santos. Quem sabe aí dois jogos muito bons durante essa semana. Poderia dar calma, tranquilidade para o Santos seguir o rumo para o final dessa temporada. E com grandes resultados aí para ajudar o Santos. Quem sabe aí pensar em coisas grandes. Porque estava vendo numa matéria do UOL aí. Do UOL que como o Santos não está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. De dois mil e vinte e vinte e quatro. O Santos não vai disputar a Copa Paulista. Já saiu hoje o pessoal que vai disputar a Copa Paulista. E o Santos não está nessa Copa Paulista. Que poderia ser um atalho para o Santos. Quem sabe se classificar para a Copa do Brasil o ano que vem. Para isso o Santos ou tem que papar essa daí. Ganhar essa daí. Ou então tem que se classificar via Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí garantiram a vaga na Libertadores. O Santos garante uma vaga na Copa do Brasil. Vamos ficar aí nessa expectativa aí desse jogo agora do meio de semana. que como eu digo aqui é uma boa oportunidade para o Santos dar uma aliviada. Para o Santos aliviar os molejos da Scania que está muito pesado. A Jamanta está com um peso em cima e tem que tirar esse peso e pôr no chão. Quem sabe aí esse Santos pode pegar uma semana para dar uma esticada aí para frente. Quem sabe aí começar a aparecer os resultados para o Santos. Como eu disse, eu já vi alguma evolução no Santos. Um pouco. Não vi tudo aquilo que a gente gosta de ver. Mas o sistema defensivo do Santos está deixando de levar aqueles gols marotos. Aquelas bolas que o adversário joga lá para o alto. E o pessoal fica olhando para cima. E quando vê a bola está dentro do gol. Pelo menos corrigir isso daí. Parece que a defesa do Santos mais bem postada. Mais bem arrumada. E quem sabe que isso aí dá tranquilidade para o Dair Helmo agora começar a analisar e ver o que ele vai fazer com esse ataque do Santos. Já que a gente vem falando muito, os torcedores falando muito. Mas vamos ter agora duas voltas muito importantes que é a do Soteudo e a do Mendonça. Que provavelmente devem estar à disposição do Dair Helmo para a quarta-feira. Quem sabe dar uma melhorada nesse ataque do Santos. E começar a sair os gols também. Para dar confiança para esse pessoal todos lá. É o que a gente vai ficar na torcida e esperando para a quarta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Rolchote. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ficam todos com Deus.